Estas pessoas gostariam de levar uma vida normal, mas não podem. Elas acreditam que são o alvo de interesses sinistros. Estão convencidas de que foram abduzidas por algo que não é deste planeta. Abduzidos por OVNIs Tudo começa com uma aparição. Uma esfera gigante de luz era monstruosa, do tamanho de uma casa de dois andares. Horas que desaparecem de suas vidas, o lapso de tempo. Minha primeira lembrança consciente é a de ter caído com violência no carro na estrada, como se tivesse despencado. Meu lapso de tempo foi de uma hora e meia, não lembrava de nada. Esses acontecimentos estão envoltos em um mistério que invadiu a vida dessas pessoas, forçando-as a sair em busca de respostas para questões além de nossa compreensão. Minha primeira pergunta foi, será que humanos podiam ser abduzidos por OVNIs? Quanto mais mergulhavam no mistério, mais questões surgiam. E assim, eles se tornaram investigadores de OVNIs. Tenho o depoimento de centenas de pessoas desesperadas pedindo a Helder. Quando investigam o próprio passado, elas chegam à conclusão assustadora de que foram seguidas desde a infância. Ray nos perguntou sobre algo estranho na nossa infância e eu disse, mas o que podia haver de estranho na nossa infância? Para trazer lembranças profundas à tona, eles recorreram à hipnose e se defrontaram com uma possibilidade difícil de aceitar, mas também impossível de ignorar. Abdução alienígena. Agora são assombrados pela única conclusão a que conseguiram chegar. Suas vidas jamais serão as mesmas. Mas a história deste homem mal começou. Como os outros abduzidos, ele também viveu a experiência de lapso de tempo, mas ao contrário dos outros, ainda não tentou mergulhar em seu subconsciente para resgatar suas lembranças, porque teme o que pode descobrir. Eu quero saber, mas ao mesmo tempo não quero. Isso pode me ajudar ou pode me enlouquecer? Talvez ele só tenha perdido a noção do tempo. Ou talvez, assim como os outros, ele chegue à conclusão de que foi abduzido. Todos têm uma história para contar. Talvez tenham sido vítimas de um delírio em massa. Ou talvez eles sejam o tema do próximo capítulo de um conto bizarro da civilização moderna. Ninguém imagina como será o fim desse conto, mas se as histórias dessas pessoas forem comprovadas, será a maior revelação de todos os tempos, e mudará para sempre a vida do modo que a conhecemos. Estamos sozinhos no universo? Esse é um dos maiores mistérios de todos os tempos. Durante séculos, os humanos têm visto coisas no céu e imaginam se alguém se aproxima. As histórias sobre OVNIs são inúmeras e tornam-se mais estranhas a cada década. Nos últimos 30 anos, houve uma reviravolta surpreendente. Abduções alienígenas. Abdução é o ponto mais bizarro e perturbador dentro do mistério dos OVNIs. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas já alegaram ter sido abduzidas, mas o número tem aumentado cada vez mais com o passar dos anos, desde que o primeiro caso foi registrado. O caso Betty e Bertie Hill tornou-se um dos casos mais clássicos de abdução. No início dos anos 60, o casal, uma operária e um carteiro, alegou ter sido seguido por uma espaçonave enquanto viajavam para New Hampshire à noite. Eles viram uma luz brilhante e perceberam em seguida que não sabiam o que havia acontecido durante duas horas. No início, eles tentaram esquecer o fato, mas então, Betty começou a ter pesadelos aterrorizantes. Ocultas em seu subconsciente, suas lembranças eram de ter estado a bordo de uma espaçonave alienígena e de ter sido examinada. A maioria das pessoas que ouvia a respeito do caso não estava disposta a penetrar em terreno tão sinistro. Mas Raymond Fowler e Dr. J. L. Reineck ouviram o depoimento do casal Hill pessoalmente. Os dois eram dotados de raciocínio científico e consideravam a si próprios céticos. No entanto, eles estavam prestes a ser submetidos a uma transformação de suas crenças, uma transformação que faria com que ambos se tornassem mais tarde lendários investigadores de OVNIs. Eu me lembro de que eu vi o depoimento dos Hill antes de eles serem investigados e acabamos por reunir um grupo pequeno, eu e um outro investigador. Nós olhávamos aquelas pessoas e pensávamos, como estas pessoas podem mentir com uma expressão tão sincera? Nós achamos que não podia ser mentira, não podia ser. Eles realmente acreditam que algo aconteceu a eles, e sem dúvida algo aconteceu. E seja lá o que tenha sido, um caso real de abdução física, simplesmente não sabemos. Mas relatos semelhantes continuaram a chegar. Relatos que sempre traziam as mesmas características. Alguém viu uma luz brilhante no céu. A luz os alcançava. Quando se davam conta, horas haviam desaparecido de suas vidas. Tentavam ignorar o incidente, mas se viam subitamente assolados por pesadelos com lembranças estranhas da infância. Se tivéssemos apenas um ou dois casos onde pessoas tivessem sido abduzidas e vivido experiências com as mesmas referências, já poderíamos dizer que seria uma coincidência impressionante. Mas são centenas de pessoas que acreditam ter passado pela mesma experiência, às vezes até na mesma ordem, vendo as mesmas coisas. O número de casos disparou e aumentou também o interesse das pessoas com relação ao estranho fenômeno dos OVNIs. Atualmente, um número crescente de pessoas como Ray Fowler e o falecido Dr. Reineck se sentem atraídos a investigar o enigma das abduções alienígenas. Atualmente aposentado dos negócios da defesa, Ray dedica quase todo o seu tempo livre à investigação e publicação de relatos de abdução. Todo o trabalho não é o bastante. As pessoas continuam procurando a ajuda de Ray. Essas pessoas têm flashbacks, sonhos e lembranças de experiências com abdução extraterrestre. O problema é que elas não sabem para onde ir. Tentam falar com amigos, padres e ninguém lhes dá atenção. Aí elas me procuram e me pedem para ouvi-las e eu as ouço. Algumas vezes, Ray inicia uma investigação em escala abrangente, numa tentativa de descobrir o que ocorre durante um caso de lapso de tempo. Isso aconteceu quando Jim Wiener o procurou pedindo ajuda. Jim ainda não sabia, mas ele e seu irmão gêmeo Jack fariam parte do capítulo seguinte da história dos OVNIs, o capítulo sobre abduções alienígenas. As pessoas que estamos prestes a ver levavam vidas normais, mas algo interrompeu essa normalidade. Elas acreditam que foram abduzidas por seres de outros planetas. As investigações de Ray ocuparam sua vida de tal maneira que agora ele precisa se disciplinar a arrumar tempo para sua família, para seu jardim e para construir este planetário caseiro. No entanto, um caso em particular apresentou tantas pistas sobre o mistério das abduções que Ray não pode ignorá-lo. Ele o batizou de abdução Eligash. O caso dos Wiener é interessante porque trata-se de dois gêmeos idênticos. Jim e Jack Wiener, gêmeos idênticos e dois irmãos muito apegados. Eles vieram do mesmo óvulo e compartilham as mesmas sensações. Os dois são artistas e ambos acreditam que foram abduzidos. Abduzidos porque são gêmeos. A ideia que os dois têm de si é a mesma de dois homens comuns. Jim ensina computação gráfica e vive na cidade com a noiva. Jack também é um artista, trabalha com máquinas óticas e vive no campo com a esposa Mary. Gêmeos idênticos. Alguns investigadores de óvnis suspeitaram da ligação entre gêmeos e abduções. Um estudante de fisiologia humana vai notar que os gêmeos são espécimes particularmente interessantes para estudo. Se olharmos o fenômeno da abdução extraterrestre como um todo, notamos que parece haver um interesse tremendo nos sistemas reprodutores humanos de homens e mulheres. Então, olhando de uma perspectiva neutra, qual é o melhor assunto que existe para o estudo de engenharia genética ou para experiências genéticas, do que examinar gêmeos, principalmente gêmeos idênticos. Abdução era uma palavra que não fazia parte do vocabulário dos Wiener há 20 anos. Eu sempre me considerei um sujeito bastante comum e normal. E a Mary e eu estamos tocando nossas vidas, trabalhamos todos os dias, fazemos as mesmas coisas. Não há um trauma nas nossas vidas, nada disso. A normalidade foi interrompida abruptamente numa noite de verão durante uma viagem de acampamento com os amigos dos gêmeos Charles e Fultz. Depois da viagem, subitamente sofreu uma reviravolta radical e definitivamente estranha. Eles começaram a ter pesadelos bizarros e se viam assolados por um medo inexplicável. A sensação era de que algo terrível havia acontecido. Mas o que poderia ser? O que estava claro é que eles poderiam perder seus trabalhos, seus familiares, até a própria sanidade, se não descobrissem o que havia acontecido. Com a ajuda de Ray Fowler, os irmãos Wiener iniciaram uma investigação que revelou uma possibilidade assustadora que eles jamais haviam considerado. Abdução extraterrestre. Leva um bom tempo para se acostumar com a ideia disso tudo. Não foi nada fácil lidar com isso no começo. Havia muitos sentimentos. Isso é certo? Fiquei maluco? Algum tipo de doença física? Será que eu tenho um tumor no cérebro? Hoje vamos trabalhar com imagens que usam luz e sombra para criar uma atmosfera misteriosa. Costumo dizer às pessoas que isso realmente não me aborrece, que está tudo numa unidade secundária do meu cérebro. É um ambiente bastante misterioso. Mas, na verdade, isto está muito presente na minha mente todos os dias da minha vida. Não sabemos se ela está fugindo de alguém ou... É algo com que tenho que conviver diariamente. Conviver diariamente. Imagine como se ia contar à própria noiva, aos pais, ao chefe, que você foi abduzido. Jean não tem ilusões quanto ao que as pessoas pensam, embora permita gentilmente a entrada das câmeras na casa. A noiva de Jean não quer aparecer. A minha noiva tenta ficar fora disso o máximo possível, e eu acho que, em parte, ela sente medo disso tudo, porque está nesta situação. Está apaixonada e vai se casar com um cara que diz que coisas bizarras aconteceram com ele, algo que é bem esquisito. E isso a faz pensar se o noivo vai estar bem. É assustador para ela. E se ela aceitar tudo isso, ainda há a preocupação do que pode acontecer a ela. Se vier e me buscar, ela vai estar do meu lado. Mas o que poderia acontecer? Quem poderia vir? E o que eles querem? Jim precisa descobrir. Não estamos fazendo isso para divertir as pessoas ou para conseguir 15 minutos de fama na televisão. Estamos investigando porque queremos encontrar respostas. Quando o Ray se ofereceu para investigar o caso dos irmãos Wiener, eles sabiam que não havia um antídoto que os fizesse esquecer o que havia acontecido a eles. Mas talvez conseguir poucas respostas fosse melhor do que não conseguir nada. Estamos apresentando... Infinito OVNI Infinito OVNI Estamos em Horse Country. Aqui a aparência é tudo e a tradição é soberana. É o universo do dinheiro, poder e influência. O cenário perfeito para uma novela de televisão. Mas atrás dos portões de uma fazenda de cavalos, a história que se desenrola mais parece um episódio da série, além da imaginação, do que uma novela comum. Claire e Diana não se conheciam oito anos atrás. Ou pelo menos, elas pensavam assim. Quando Diana contratou Claire para administrar seu Aras, as duas pensavam que tal encontro traria apenas um bom relacionamento de negócios. Claire era uma treinadora experiente de cavalos que procurava trabalho. Diana tentava manter seu trabalho de tempo integral na polícia, enquanto cuidava da fazenda ao mesmo tempo. Estão convencidas de que estiveram juntas na infância, como parte de uma experiência alienígena bizarra, e finalmente unidas novamente como adultas. Não dá para acreditar em como ela veio parar na fazenda. Não foi coincidência. Só pode ter sido planejado. Isso parecia tão fora de cogitação. Claire levava uma vida confortável a centenas de quilômetros de distância da fazenda de Diana. Ela tinha um bom trabalho e um estilo de vida comum. E um dia, ela abandonou tudo sem motivo algum, apenas seguindo sua intuição. Eu tinha uma vida estável, sou divorciada, criei meu filho sozinha. Levávamos uma vida comum. Trabalhei duro para conseguir minha casa, tinha um jardim, cuidava das flores. Tudo corria bem e eu tinha um ótimo trabalho há anos e ganhava um bom salário. Mas um impulso misterioso fez com que Claire abandonasse tudo o que ela havia conquistado. Um dia, eu acordei, saí para trabalhar e, na metade do caminho, parei. Ainda era cedo. Voltei para casa, liguei para o trabalho e pedi demissão. Duas semanas depois, saí da casa onde morava, coloquei o que pude no carro e comecei a dirigir. Eu simplesmente não sabia para onde ir. Abandonei tudo, tudo o que eu construí durante toda a minha vida. Isso aconteceu na mesma época em que Diana precisou de um administrador para a fazenda. Eu estava desesperada. Tinha entrevistado duas ou três pessoas que queriam o trabalho. Não era o que eu queria. De alguma maneira, não eram pessoas compatíveis. Então, recebi um telefonema da Claire e ela chegou duas horas depois. Foi então que surgiu entre as duas a sensação estranha de que, de alguma maneira, ela já se conhecia. Era como se eu a conhecesse. Caminhamos pela fazenda e, enquanto eu mostrava o lugar, não parava de pensar. Tenho certeza de que conheço esta mulher de algum lugar. Eu a contratei e ela mudou no dia seguinte e começou a administrar a fazenda já faz oito anos. O trabalho de Claire incluía um cargo na diretoria. Assim, ela mudou-se para a fazenda para morar com Diana, o irmão e a irmã. Logo, as duas se tornaram muito amigas e estabeleceram uma rotina que girava em torno dos cuidados aos cavalos. Nossas vidas eram basicamente normais. Tínhamos altos e baixos, bons momentos e outros não muito bons, mas as coisas iam muito bem. Vivíamos como pessoas normais. Essa rotina foi interrompida quando acontecimentos bizarros lançaram Claire e Diana numa frenética busca por respostas, que terminou em uma palavra, abdução. Desde então, elas vivem em um pesadelo. Há dias em que eu duvido se tudo isso está acontecendo de verdade. Podem ser apenas sonhos. Mas quando penso melhor, vejo que sonhos não deixam sangue no travesseiro e nem deixam folhas na cama. Os sonhos não fazem isso. No meu íntimo, sei que não é um sonho. Quem dera isso tudo fosse fruto da minha imaginação. Mas hoje, eu sei que não é. Não podemos ir à polícia, não podemos ligar para a emergência, ninguém pode nos ajudar. Não podemos nem evitar, não podemos combater isso. Fique firme, continue, isso mesmo, melhorou. Segure-o firme e assuma o controle. Está conduzindo com as pernas e as mãos, você está no controle. Controle é muito importante para a mãe. Eu preciso controlar as coisas aqui, porque não controlo nada além disso. Não perca o contato com ele, guio-o com suas mãos, com suas pernas. Eu mudei muito e logo percebi que as mudanças na minha personalidade tinham mais a ver comigo mesma. Você está no comando, não o cavalo. Do que com algum tipo de reação para o que tem acontecido comigo durante toda a minha vida. Diana e Clare sabem que muitas pessoas gostariam que elas não tocassem no assunto. A família de Diana não quer aparecer, e eles gostariam que ela também não aparecesse. Tem sido difícil para eles, quase tão difícil quanto tem sido para nós, porque eles não entendem o que está acontecendo. Eles não acham que somos loucas, eles nos conhecem bem, mas podem pensar. Será que elas estão imaginando essa história? Elas seriam capazes de inventar isso? Estão mentindo? Mas Clare e Diana sabem que há pessoas que acham que as duas estão mentindo. Outras acham que as duas enlouqueceram. Há ainda pessoas que acreditam nelas. Eu vim trabalhar aqui há um ano, talvez um pouco mais. Não tenho problemas com isso. Se eu tivesse, não teria vindo aqui. Porque as pessoas não aparecem nos lugares onde há boatos de alienígenas abduzindo pessoas. Todos pensam assim. Mas eles não me incomodam, não incomodam minha família. Eu não tenho problemas com isso. Mas não sei se eles são espertos o bastante para ir adiante com isso, sinceramente. Mas eles foram além. Como veremos a seguir. Este homem também teve sua vida transformada, depois de um encontro estranho com uma luz brilhante vinda do céu. Seu nome é Fred. E como as outras pessoas dessa história, ele viveu um estranho fenômeno conhecido como o lapso de tempo. Mas, ao contrário dos outros, Fred ainda não acredita que tenha sido abduzido. Até agora, ele tem hesitado em explorar esse lapso de tempo, porque teme o que as lembranças ocultas possam revelar. Unidade 5, tudo calmo na minha rua. Vou continuar aqui, mantendo o contato. Se me dissessem há um ano que eu estaria no nordeste de Connecticut, dirigindo um táxi, eu jamais teria acreditado. Fred é, ou era, um comediante. Um astro em ascensão no mundo da comédia. Trabalhava nos grandes clubes da região, ao lado dos melhores do ramo. Fiz humor durante muitos anos e trabalhava 5, 6 noites por semana. Minha carreira estava crescendo. Fui indicado como o melhor cômico de Boston, alguns anos antes disso. O personagem de um perdedor levava Fred direto para o estrelado. Ele... É o melhor da cidade. Um dos reis da comédia. É sucesso em todo o país. Ele é muito engraçado e vão adorá-lo. Vamos receber... Vamos aplaudir... Vamos aplaudir o humor de... Simplesmente Fred. Simplesmente Fred. 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 Me deu a impressão de que meu oculista estava me enganando. Sabem, aquelas coisas boas da infância. Meu pai costumava me jogar para cima e depois... Quando eu fiz 15 anos, saí da escola e fugi de casa. E o advogado do meu pai me orientou... Nunca tinha feito aquilo. Pelado. Isso acabou com o meu fim de semana. Obrigado e boa noite. Fred venceu uma maratona de comédia de uma semana... Superando mais de 200 concorrentes... Inclusive Jim Carrey. Eu estava trabalhando com pessoas que tinham carreiras bem-sucedidas, sabe? Fiquei nesse meio durante alguns anos... E estava pronto para passar para o primeiro time do mundo da comédia. Mas aí tudo aconteceu e agora eu estou aqui em uma esquina vazia de Connecticut. Mas Fred não teve apenas uma carreira interrompida. Desde a noite em que passou pela experiência de lapso de tempo... Tudo o que acontece tem interferido em seu relacionamento com a noiva Nina. Chegou um momento em que ela me pediu para nunca mais tocar nesse assunto. Isso não me fazia bem. Eu não podia. Era algo que eu tinha que investigar. E se eu nem podia tocar no assunto... Para onde eu iria? O que eu ia fazer? Finalmente ela concordou que eu tinha que investigar isso. E foi o que Fred fez. Ele está prestes a mergulhar fundo no mistério de seu lapso de tempo. Ele torce para retornar com sua saúde mental intacta e com sua vida reparada. Estamos apresentando... Infinito OVNI Voltamos a apresentar... Infinito OVNI Os relógios calculam um instante após outro... E assim delimitam nossas vidas. Mas e se o tempo avançasse ou parasse? E depois recomeçasse sem nenhum aviso e sem nenhum padrão? Este é o tormento criado pela experiência do lapso de tempo. Para os que viveram tal experiência... O lapso de tempo é mais que um mistério. É um problema. Bem no íntimo de suas mentes... Uma intuição os adverte de que há alguma coisa errada... E que não pode ser ignorada. Para os irmãos Jim, Jack e o amigo Charlie... Tudo começou em uma viagem de acampamento para Northwoods... As florestas do norte. Meu irmão gêmeo Jack e mais um amigo... Decidimos viajar para acampar e andar de canoa no Buster State Park... Ao norte de Maine. Fica meio caminho da estrada que leva às Northwoods. Depois que chegamos ao lago... Tivemos que esperar pelo guarda florestal... Que iria nos acompanhar. Nós planejamos uma pescaria em um lago... Chamado Lago Smith. E quando o guarda florestal viu que o lago... Fazia parte do nosso itinerário... Disse que não poderia nos levar até lá... Mas decidimos dar uma olhada assim mesmo... Porque queríamos muito pescar naquele lugar. Foi isso que nos colocou nesta encrenca para começar. Dois dias mais tarde, numa noite... Decidimos sair de canoa e pescar alguma coisa. Fizemos uma fogueira enorme que nos servisse de ponto de referência. Caso contrário, não acharíamos o caminho de volta. Fizemos a fogueira, entramos na canoa e começamos a remar. Estávamos na água há uns minutos. Estava muito lamacento. Havia muitos troncos e raízes. Decidimos parar e finalmente começamos a pescar. Pescamos talvez durante uns 20 minutos. Não mais do que isso. Nós começamos a iluminar a água com umas lanternas... Procurando lugares onde houvesse peixe. Eu estava olhando dentro da água... E um dos dois sentados atrás de mim gritou... Droga! O que é isso? Quando me virei para ver o que ele estava olhando... No final do lago, bem em cima da copa das árvores... Havia uma esfera gigantesca de luz. Era monstruosa. Tinha o tamanho de uma casa de dois andares. E aquilo não emitia som algum. Só ficou flutuando lá. Não emitia zumbidos, roncos, assobios... Absolutamente nada. No início eu tentei decifrar aquilo... Tentei raciocinar, tipo... Que diabos é isso? Sabia que não era algo comum. Sabia que não era um helicóptero. Não se movia como um balão meteorológico. Eu nunca tinha visto ou ouvido falar de nada parecido... Em toda a minha experiência militar. Então nós decidimos... Acho que foi o Charlie quem disse... E se fizermos os sinais com a lanterna, quem sabe... E nós respondemos... Claro, ótima ideia, faça isso. Quando eu fiz isso, um raio de luz saiu do fundo da esfera. O raio brilhava e no instante seguinte sumia. No momento em que ele fez isso... A coisa começou a se mover na nossa direção. Eu agarrei o remo... E comecei a remar o mais rápido que podia. Eu me concentrei totalmente naquele foco de luz. Jack ficava olhando para trás... Vigilhando a coisa... E ele não parava de gritar... Vai pegar a gente! Naquela altura todos já estavam em pânico. Começamos a remar feito loucos para escapar daquilo. Eu ouvi os rapazes atrás de mim... Remando desesperados com as mãos. A água expirava longe com as nossas remadas. A coisa deu um salto estranhíssimo para a frente. Vai pegar a gente! Estava quase em cima. Veio e começou a nos cobrir. Não podem fazer isso. As coisas não acontecem assim. A coisa está bem atrás da canoa. Não vamos conseguir fugir disso. Foi a última coisa que passou pela minha mente. E no momento seguinte, nos vimos na margem do rio. Eles continuaram fugindo. Ou pelo menos, acham que continuaram. Aí nós saímos da canoa, olhamos e a coisa estava bem à nossa frente. Talvez a uns 30 metros no máximo, planando em cima da água. Daí essa esfera fez outra coisa bem estranha. Ela pareceu implodir. Ela fez... Muito rápido. E em seguida reaparecia mais alto no céu, brilhando novamente. E ela parecia subir cada vez mais alto, ganhando mais altitude a cada uma dessas etapas. E no final, decolou feito uma bala, tipo... Puf! Muito veloz. Não dá para explicar. Era instantâneo. E desapareceu num instante. Estávamos atônitos. Ficamos parados ali, pensando o que diabos tinha acabado de acontecer. Parecíamos estar em uma espécie de estado de choque. Em seguida, eles descobriram que muitas horas haviam passado. A primeira vista disso foi a fogueira. Quando voltamos para a fogueira do acampamento, só encontramos cinzas. Achamos isso muito estranho, porque, para nós, entre a hora em que saímos para pescar, até a hora em que voltamos, depois que vimos a esfera, só tinham sido uns 15, 12 minutos. Eu tinha certeza disso. A fogueira devia estar estalando, ainda devia estar queimando, com chamas de quase 2 metros de altura. Era algo que não conseguíamos explicar. Era um mistério. Um mistério que passou a persegui-los. Vamos, garotas! Venham! Claire e Diana seriam as primeiras a afirmar que um planejamento sem atrasos é um segredo para a vida numa fazenda. Mas, numa noite, inexplicavelmente, Claire perdeu duas horas no tempo, algo que, além de ter dilacerado sua vida, também ameaça sua sanidade. Eu estava andando... E, para ela, assim como para os winners, tudo começou com uma luz. Eu estava dirigindo de volta para a fazenda, a uns 8 quilômetros daqui. Então, vi luzes no céu, silenciosas, sem nenhum ruído de motor de avião. Eu parei o carro para ver o que era aquilo. E, num piscar de olhos, de repente, eu estava novamente atrás do volante, fazendo uma curva em alta velocidade. Não era a parte da estrada onde eu estava antes. Minhas orelhas sangravam, talvez porque meus brincos estivessem ao contrário. Eu também percebi que não conseguia lembrar do que tinha acontecido durante uma hora e meia, ou quase isso. Não tinha ideia de onde eu tinha estado naquele período. Quando cheguei em casa, acho que a minha primeira reação foi pensar... Eu consegui, consegui. Estou em casa. Estou inteira. Estou com náuseas, apavorada. Estou maluca. Minha reação ao primeiro incidente de Claire foi... Meu Deus! A Claire ficou maluca. Eu dei muito trabalho a ela. Tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ela precisou gente de umas férias. E então, aconteceu outra vez. Há dois anos, eu voltava de uma reunião de trabalho e vi luzes na estrada à minha frente. De repente, a luz que cobria a caminhonete ficou muito brilhante. Eu não conseguia enxergar nada. Minha lembrança seguinte com consciência foi cair com muita força dentro do carro, na estrada, como se tivesse despencado. Eu tinha medo de contar o que tinha acontecido de novo. Eu não queria que pensassem que eu era louca e que me internassem. Eu achei que era um esgotamento nervoso. Eu pensei nisso muitas vezes. Claire não é a única atormentada pela experiência do lapso de tempo. Na comédia, assim como na vida, o tempo é tudo. Numa noite, no caminho de uma apresentação em Vermont, Fred percebeu que havia perdido sete horas e toda a sua vida começou a se transformar. Também para Fred, tudo começou com uma aparição. De repente, eu vi aquela coisa. Parecia um dirigível de propaganda ou algo parecido. Aquelas luzes começaram a planar e prenderam a minha atenção. Fiquei olhando e pensei... É um dirigível de propaganda. Daqui a pouco vai aparecer uma mensagem. Em poucos segundos, ficou do tamanho de uma bola. E eu pensei... Não é um dirigível. Não é um dirigível. Quando a luz estava bem próxima, um avião militar passou por perto. Quando o avião militar apareceu, o suposto dirigível disparou para o norte. E se afastou do avião em questão de segundos. Ele sumiu. Fiz o show e foi um dos piores da minha vida. Eu não conseguia fazer o microfone funcionar. Toda vez que eu o tirava do pedestal, quando estava na conclusão de uma piada, ele zumbia. Então, não pude tirá-lo do pedestal o show inteiro. O comediante que se apresentou depois não teve nenhum problema. Ele tirava o microfone do pedestal e o usava na hora que queria. Dirigi durante cinco, dez minutos e vi a coisa novamente. Aquela luz ficava flutuando. E era coberta por um monte de outras luzes que começaram a descer. Aquilo não era um dirigível. Elas continuaram descendo e eu fiquei olhando enquanto desciam. Estavam fora de controle. Elas vão bater. E em seguida, nada. Tudo havia desaparecido. Só restara um vazio na memória de Fred. Não havia mais nada no céu. Tive que parar em um motel na estrada. Estava exausto. Não conseguia dirigir mais. Era uma e meia da manhã. Eu estava a cinco quilômetros do ponto de partida e haviam se passado três horas. Era impossível que eu tivesse dirigido a oito quilômetros por hora. Havia um grande lapso de tempo ali. Eu simplesmente não compreendo. Eu não entendo. Estamos apresentando Infinito OVNI Voltamos a apresentar Infinito OVNI Você vê uma luz inexplicavelmente brilhante no céu e perde a memória de duas horas no tempo. Algo está errado. No início, você tenta lembrar de tudo o que aconteceu. Tenta achar alguma explicação para si. No dia seguinte, acordamos, desmontamos tudo e não tocamos no assunto. Não me lembro de ter falado no assunto. Nós ficamos meio mergulhados em nossos pensamentos, andando e desmontando o acampamento. Nós simplesmente não falamos no assunto. Levantamos o acampamento, pegamos nossas canoas, começamos a remar. E só algumas horas depois é que começamos a lembrar da luz imensa que tínhamos visto na noite anterior. E então, pela primeira vez, conversamos sobre o assunto. Se alguém consegue encontrar sentido no que aconteceu, pode tentar contar a outras pessoas. Mas ao fazer isso, pode vir a descobrir, como os irmãos Wiener, que ninguém parece acreditar na história. Nós chamamos um guarda florestal que passava por perto e contamos o que tínhamos visto. Perguntamos se alguém já tinha visto algo parecido no local, se os guardas já tinham visto algo, sabe? O que estava acontecendo ali. Nós tínhamos certeza de que alguém havia visto aquilo. Alguém tinha que ter visto. Era gigantesco. Contamos ao guarda e ele ficou bravo. E a reação dele foi... Como se não bastassem os campistas reclamarem dos ursos e dos insetos, agora são malditos marcianos. Eu acho que vou ter que deixar minha arma preparada. Sabe, nós não achamos graça nenhuma. Nós dissemos, não, não estamos brincando. Isso é sério, é para valer, aconteceu mesmo. E o Charlie fumava num cachimbo. Ele estava tentando parar de fumar. Eu me lembro que o guarda viu o Charlie acendendo o cachimbo e disse... Não sei o que vocês andam fumando nesse cachimbo, rapazes, mas se eu fosse vocês, eu deixaria isso de lado por uns tempos. E a gente dizia, não, ninguém nunca vai acreditar na gente. Realmente não vai. Se ninguém acreditasse em sua história, o que você faria? Os irmãos Wiener fizeram uma simples viagem de acampamento. O primeiro guarda florestal os avisou que não fossem ao lago Smith, pois a água era muito rasa. Mas eles foram mesmo assim. Então eles tiveram um encontro estranho com uma luz e perderam duas horas no tempo. A primeira pessoa que ouviu a história achou que eles estavam loucos. Eles decidiram esquecer o ocorrido e continuar a viagem. Mas no dia seguinte, outro acontecimento fez com que eles voltassem a pensar em tudo novamente. No dia seguinte, estávamos em outro ponto do lago, onde ele se fundia com o rio formando corredeiras. E havia uma cachoeira chamada Chase Rapids. Meu irmão e eu nunca tínhamos descido uma cachoeira de canoa. Ficamos meio preocupados. Tínhamos muita bagagem. Precisávamos de transporte terrestre. Então perguntamos ao outro guarda sobre algum transporte perto da cachoeira. Ele respondeu, mas por que estão preocupados? Não há cachoeiras no momento. Nós dissemos, mas como assim? Há cachoeiras a uns 4 quilômetros daqui e ele disse, um furacão acabou de passar por aqui, uns 10 dias atrás, e a água está a quase um metro acima do nível normal. Todas as pedras estão submersas, vocês podem passar. Eu achei aquilo muito estranho, porque logo que chegamos, o primeiro guarda nos disse que o nível da água do lago Smith estava baixo. Para mim, aquilo era uma contradição total. Nós até dissemos isso a ele. Eu disse, bom, isso é muito estranho, porque um outro guarda nos disse que o nível da água era baixo nesta época do ano e que não devíamos ir ao lago Smith. Quando acabei de dizer isso, esse guarda virou as costas, foi embora e não falou mais conosco. Vimos que aquela era a reação mais comum e ponto final. Nós não tínhamos coragem para fazer qualquer relato oficial sobre o fato. Quando Claire contou a Diana que havia caído do céu, dentro de sua caminhonete, e que havia perdido a memória de duas horas, Diana não precisava acreditar. Ela era a chefe de Claire, poderia tê-la demitido e contratado outra pessoa, mas ela não o fez. Talvez por lealdade ou pela amizade, ou talvez por outra razão. Eu tentei ajudá-la o máximo que pude, mas ela não queria tocar no assunto. Ela se recusava a falar, queria que tudo passasse e que não acontecesse mais. Eu queria estar normal, queria estar no controle, mas estava totalmente perturbada. Minha reação foi diferente, eu não estava envolvida e eu não tinha nada a ver com aquilo. Mas quando Claire passou pelo segundo lapso de tempo, Diana começou a sentir que estava envolvida. Ela passou a recordar coisas e também começou a resgatar lembranças antigas e intrigantes. Ela se lembra melhor do que eu de um incidente que eu achei muito estranho. Fiquei pensando naquilo que tinha acontecido uns dois anos atrás. Nós vimos luzes muito brilhantes perto da porta dos fundos. Saímos na varanda e ficamos olhando totalmente fascinadas. Na verdade, nós tínhamos visto um óbvio. Aí comecei a comprar todos os livros que via e comecei a ler tudo a respeito. Fiquei fascinada pelo assunto. A vida na fazenda tinha que prosseguir. Havia decisões a tomar, mas as duas mulheres perceberam que um véu misterioso havia envolvido suas vidas. Para qualquer direção que seguissem, tudo parecia estranho e fora de contexto. No início, elas acreditaram que fosse imaginação ou apenas coincidências, até que acontecimentos perturbadores passaram a ocorrer com uma frequência que não podia ser ignorada. Claire começou a lembrar cada vez mais de coisas. Tudo parecia cada vez mais estranho. Ela começou a lembrar de mãos estranhas. Achamos que tinha ligação com as luzes que tínhamos visto há dois anos. Começamos a ficar mais atentas ao que acontecia à nossa volta. Percebemos que havia muitas coincidências e todas muito estranhas. Coisas como computadores que disparavam a funcionar sozinhos quando estávamos por perto, luzes que acendiam sozinhas com o plugue fora da tomada, televisões que ligavam sozinhas, relógios que paravam insistentemente às três horas da madrugada. Eu dormia com as pernas depiladas e acordava com um monte de pelos. Começamos a pensar se tudo aquilo era realmente coincidência ou se havia outra explicação para tudo aquilo. Fiquei preocupada quando vi que não podíamos lidar com aquilo. Precisávamos de ajuda e de mais conhecimento do que tínhamos. Procurei na lista telefônica e tive a sorte de achar o número de um pesquisador de OVNIs. Liguei para ele e a minha primeira pergunta foi, é possível que seres humanos sejam abduzidos por OVNIs? Eles não queriam nos encher de informações sobre tudo o que sabiam, mas parecia que o que a Clare havia passado era muito familiar para eles. Combinava com padrões que eles já conheciam e que nós não conhecíamos. Era apavorante. A medida em que ficamos sabendo mais detalhes sobre esses fenômenos, eu comecei a me lembrar de mais coisas. Então, Diana e eu percebemos que podíamos associar praticamente tudo o que acontecia conosco com esse fenômeno, com abduções, com alienígenas e com OVNIs. Estávamos ficando paranoicas. Tivemos que aprender a separar o real do que era incompreensível e, embora fosse muito estranho, considerá-lo como algo que tinha realmente uma ligação com o que acontecia conosco. E uma linha muito tênue separa as duas coisas. Escolhido um dos melhores comediantes do ano passado. Por favor, vamos aplaudir o comediante simplesmente, Fred. Meu nome é Fred. Quando Fred voltou de seu show fracassado em Vermont, depois de uma experiência bizarra de lapsos de tempo, ele precisava contar aquilo a alguém. Às vezes, Fred gostaria de nunca ter contado nada a ninguém. Quando voltei para casa, aquilo... eu não conseguia falar em outra coisa. Era a coisa mais incrível que já tinha acontecido comigo e eu não conseguia manter segredo. Contei a história para outros comediantes e... não devia ter contado a eles. A história de Fred sobre o OVNI começou a destruir sua reputação como comediante. Contei o caso para um agente. Um produtor que tinha sido operador de tráfego aéreo e ele respondeu que aquilo não interessava e que tinha outro comediante em vista e parou de me dar trabalho. Mas os danos à reputação não foi o único problema que Fred precisou enfrentar. Isso minou a minha segurança, sabe? O segredo para ser bem-sucedido como comediante é estar confiante e, principalmente, com o tipo de trabalho que eu fazia, um personagem autodepreciativo, é como ficar na beira do abismo. Se você não fizer direito, o público não vai engolir. Eu não conseguia me concentrar nas piadas. Só pensava em OVNIs o tempo todo. Fred escreveu a clubes e agências de comédia como um homem prestes a se afogar, pedindo ajuda àqueles que pudessem evitar que ele afundasse. Mas, na verdade, o maior desafio para Fred está dentro de sua mente. E, a menos que ele mergulhe fundo em suas lembranças para descobrir o que ocorreu durante seu lapso de tempo, Fred sabe que sua carreira continuará suspensa. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abduzidos por OVNIS 2 O que leva estas pessoas a mergulharem fundo no mistério do lapso de tempo? Depois da viagem, Jim e Jack Wiener tentaram continuar vivendo normalmente, mas suas vidas nunca mais seriam as mesmas. A primeira mudança foi notada em seus trabalhos. Logo depois que voltamos desta viagem, minhas peças de argila mudaram drasticamente. Eu comecei a fazer objetos totalmente bizarros, completamente antropomórficos, sabe? Eu não conseguia entender por quê. Tudo o que eu sabia era que antes desta viagem até Aligash, eu pensava de um jeito. E depois da viagem, passei a pensar diferente. E meu irmão também mudou repentinamente. Antes da viagem, eu pintava coisas naturais, paisagens, natureza morta, coisas assim. Só pintava isso. Eram pinturas a óleo. E assim que eu voltei da viagem, nunca mais pintei a óleo, nem pintei naturezas mortas. Comecei a fazer desenhos bizarros, figuras matemáticas, intrigantes. Ele disse, Jim, não me pergunte por que estou fazendo isso, não tenho a menor ideia. É como uma obsessão. Seria possível que alguma coisa enterrada no subconsciente dos gêmeos estivesse lutando para vir à tona? A segunda pista foram sonhos. Uns anos depois, alguns anos depois, comecei a ter pesadelos. Pesadelos muito estranhos e perturbadores. E que se repetiam. Pesadelos que se repetiam. Eu não sabia como raciocinar sobre aquilo, porque para mim eram como se fossem fatos reais. E todos começavam do mesmo jeito, no espaço. Eu não sabia onde estava. Em uma sala, em cima de uma coisa como uma mesa. O Jim e o Charlie também estavam lá e estávamos nus. Me lembro ter pensado, onde estão minhas roupas? E por que estão os nus no espaço? Me sentia totalmente indefeso e estava paralisado. E uma criatura, uma coisa totalmente bestial, se aproximou de mim vinda de uns raios, raios brilhantes, e olhou para o meu rosto. Eles me pareciam totalmente reais. Me sentia aterrorizado, totalmente aterrorizado. Não podia me mexer. E acordava gritando. Todo banhado de suor. Estava enlouquecendo. Eu fiquei literalmente apavorado, a ponto de me trancar no meu quarto uma noite. Eu até que me considero uma pessoa bastante racional. No começo, eles tentaram esquecer os pesadelos. No mesmo ano após a viagem, um acidente causou um ferimento na cabeça de Jim, o que levou a ter ataques de epilepsia. A insônia tornara as convulsões ainda piores. Perguntei, por que não consegue dormir? E ele dizia, sei lá, eu não quero falar. E eu disse, ora, se não me contar, com quem vai desabafar? Eu sou seu irmão gêmeo, pode me contar tudo. E ele disse que estava tendo uns pesadelos horríveis. E ele me contou os mesmos pesadelos. Eu disse, olha, isso é mesmo bizarro. Porque eu tenho esses mesmos pesadelos. Dois irmãos vivendo em cidades diferentes e tendo pesadelos idênticos, e que pioravam cada vez mais. Meu médico que tratava da minha epilepsia começou a perceber o que estava acontecendo, e ficou muito preocupado. No início, eu não queria falar no assunto, não queria que as pessoas achassem que eu estava perdendo a sanidade. Queria que me ajudassem a curar as convulsões, não queria que pensasse que eu estava enlouquecendo. Mas abdução alienígena não era o diagnóstico que Jim esperava. Finalmente me disseram por que eu não conseguia dormir. Eu contei sobre os pesadelos e um médico me disse, Jim, eu já ouvi histórias parecidas antes, e acho que se parece muito com o caso de abdução. Não tenho certeza se é o que aconteceu a você, mas eu já ouvi isso antes e acho que deve conversar com um especialista no assunto. Este é Ray Fowler, conhecido no universo da investigação sobre OVNIs por ser persistente e meticuloso. Fowler investiga OVNIs há 35 anos. Ele também leciona em cursos noturnos para a comunidade universitária local. O curso mais procurado é o que trata de OVNIs. O que faremos agora é uma discussão, um debate aberto. Eles podem viajar em outra dimensão, o senhor acha que eles... A família de Ray não está interessada em suas investigações sobre OVNIs, mas para eles seus alunos querem ouvir. Isso cria toda espécie de dúvidas sobre a origem dos OVNIs. Os alunos fornecem uma sensação de cumplicidade a Ray, mas são os casos de Ray, como a investigação dos irmãos Wiener, que alimentam seu interesse em trabalhar nos mistérios sobre os OVNIs. Um rapaz me contou a respeito de uma experiência sobre o lapso de tempo que ele havia tido nas cachoeiras Aligash. E me senti realmente um imbecil. Estou aqui contando uma história totalmente bizarra para este sujeito que me faz parecer um idiota. Eu o ouvi em silêncio por um tempo e queria me livrar logo dele, porque não estava muito interessado. Ouvi histórias como a dele o tempo todo, até que ele disse que tinha um irmão gêmeo. Ele disse, espere um pouco, disse que são gêmeos idênticos? Eu disse, sim. Ele disse, estavam perto da fogueira e quando voltaram ela tinha virado cinzas e parecia ter passado só uns minutos. Ele disse, é melhor vocês me contarem toda a história, quero ouvir a história toda. Ele disse que parecia uma experiência de lapso de tempo e perguntou se queríamos nos dedicar a uma investigação mais profunda. E a minha reação foi, lapso de tempo? Droga, do que é que ele está falando? Lápso de tempo? Ele não disse, acha que foram abduzidos por OVNIs. Ele disse, parece que estão convencidos que algo extraordinário aconteceu a vocês. Se vocês acham que podem ajudar, ficarei feliz em responder a qualquer pergunta que quiserem fazer. Eu só preciso que me contem o que houve e do que se lembram. O primeiro passo da investigação era checar a credibilidade de Wiener. Falamos com as pessoas com quem eles haviam falado depois do acampamento para checar se eles haviam contado a mesma história que aconteceu em 76. Nós falamos com o guarda florestal, por exemplo, que estava no local. Checamos informações meteorológicas. Era muito importante para que estabelecêssemos a credibilidade dos dois. Que nós checássemos todas as informações, originalmente junto aos seus chefes, amigos. Eles se submeteram a um teste no polígrafo e a um exame psicológico. E ficamos convencidos de que estavam falando a verdade. Fazer um teste no polígrafo não agradou a Jack. Já era terrível ser chamado de louco, mas a acusação de que eles podiam ter inventado toda a história era ainda pior. Não estávamos lidando com um acidente de carro ou de avião. Tratava-se de uma abdução supostamente feita por extraterrestres. Poderiam pensar que estavam doentes, precisavam passar por um exame físico. Quer dizer, é tão improvável, tão bizarro, que é necessário documentar esses casos ou ninguém acreditaria em você. E talvez nem mesmo eles acreditassem. Não há nenhum órgão oficial que investigue abduções alienígenas. Não há um número para se ligar. E Claire, ao contrário dos Wiener, não tinha acesso aos serviços de Fowler. Ela tinha a Diana, que começara a ler livros sobre o assunto. Porém, quanto mais Diana lia, mais receava estar envolvida. Infelizmente, quando comecei a ler livros sobre o assunto, livros que descreviam abduções alienígenas, eu comecei a ficar apavorada, porque eu sentia que tudo era muito familiar. As leituras de Diana trouxeram à sua mente uma possibilidade alarmante de que não só as duas tinham sido abduzidas, mas de que tinham sido abduzidas juntas, quando crianças. O mais estranho é que, quando começamos a falar sobre nossas lembranças de infância, notamos que tínhamos lembranças muito parecidas sobre ter vivido as mesmas situações. Parecia que nos conhecíamos, mas não tínhamos nos encontrado a não ser uns anos antes. Não podíamos ter nos conhecido? Não, eu vivia do outro lado do país, Claire morava na Virgínia. Então, como era possível que tivéssemos lembranças de que nos conhecíamos desde a infância? Era impossível que tivéssemos nos conhecido na infância. A menos que alguma coisa as tivesse tirado de suas casas, colocando-as juntas e depois as teria devolvido às suas famílias. Eu me lembro de um incidente que aconteceu quando eu tinha talvez uns 12 anos. Era verão e fizemos um piquenique. Eu estava com amigos de escola. Me lembro em um momento de ter me afastado dos meus amigos e de ter sentado num banco, esperando. Eu estava chateada. Me lembro de estar muito chateada porque estava esperando por ela. Eu olhei para o lado e lá estava ela. Eu a reconheci, mas não podia porque ela tinha sotaque britânico e eu não conhecia ninguém contar o sotaque. Ela também estava usando um uniforme. Usava um paletó. Foi o que me fez lembrar. Quando a Claire me contou isso, me fez lembrar de quando eu tinha 9 anos de idade. Eu morava na Inglaterra nessa época. Eu frequentava escolas inglesas e eu usava um paletó igual ao que ela descreveu. Era meu uniforme da escola. E mais estranho é que eu guardei esse paletó e sabia onde ele estava. E eu o descrevi. E eu o peguei. Era exatamente o mesmo, com o mesmo brasão. Naquela época, eu não sabia que ela morava na Inglaterra. Não havia como eu saber. Não podíamos explicar. Um paletó da escola de uma época muito anterior era a prova de uma lembrança que as duas compartilhavam. Claire e Diana começaram a vasculhar seus passados, resgatando lembranças de infância. A Claire começou a anotar tudo em um papel e a me fazer perguntas como Imagine que você é criança e que há uma caixa pequena na sua frente. O que você faria com ela? E a minha reação imediata foi eu a viraria do avesso na minha mente e era exatamente o que ela teria feito. Ela se lembra de quando era pequena. Ela e uma menina loirinha estavam em uma sala e elas eram forçadas a pensar no que fazer com a tal caixa. E ela fez isso, virou do avesso mentalmente. Lembranças de crianças forçadas a fazer jogos mentais. Mas por quê? Ou por quem? Onde quer que estivéssemos, os mesmos seres estavam presentes em qualquer lugar. Sempre estavam lá. Em algum lugar. Eu o via com o canto do olho e um dos mais altos é um deles. Mas nem todos os jogos eram tão inocentes. A tocha de fogo. Me lembro perfeitamente. Nós duas lembramos de estar em uma sala com um desses seres enormes com uma tocha. Ele segurava a tocha e a lançava pela sala. Me lembro que tentávamos pegá-la e apagá-la. Me lembro de ficarmos de costas nessa sala, com essa tocha, achando que ela ia nos machucar. Quando ela se aproximava, até que descobrimos que nós duas juntas tínhamos que fazê-la voltar para o alienígena. Podíamos controlar com nossas mentes. Era assustador quando vimos que, de alguma forma, as regras mudaram. Em vez de estarmos em uma espécie de aula nos divertindo, uma coisa diferente, não tínhamos isso em casa. Para experiências que eram assustadoras, que intimidavam, onde só havia uma saída, nós podíamos só esperar. A carreira de Fred não foi a única coisa afetada com sua experiência de lapso de tempo. Os planos com a família e a casa também. Este é um projeto de quase 30 anos. Aqui seria a cozinha. E aqui a lavanderia com as máquinas. Era outro projeto. Ia ter três andares aqui. Os outros dois seriam tão bons quanto este. Um homem com a suspeita de que fora abduzido se sente como um trem desgovernado. As pessoas que poderiam apoiá-lo se afastam para preservar a própria segurança. A Nina e eu estamos juntos há dez anos. Ela é tudo para mim. Nós estamos juntos há um bom tempo. E ela não quer acreditar que isso possa ser verdade. Porque parece que pelo que eu li, pelo que temos lido, é uma coisa que não para e que segue pelas gerações. e ela está com medo de que isso possa afetar nossos filhos se tivermos algum. Algumas pessoas da família de Fred aceitam a possibilidade de que ele tenha sido abduzido. Outros nem querem falar sobre o assunto. Minha mãe, meu irmão e minha irmã, exceto minha irmã caçula, não querem falar sobre o assunto. Acho que ela está envolvida de alguma maneira. Tenho uma lembrança, algo que lembrei recentemente. Eu vi o que era uma marca, um sinal. Eu era um garoto. Eu comecei a examinar aquilo e depois esfreguei a mão em cima e pensei, não ligue, não é nada demais, isso vai sumir. E eu me esqueci daquilo. Eu vi a mesma marca na minha irmã e perguntei, o que é isso? Ela disse, nada demais. Esfregou a mão em cima e disse, não ligue, isso vai sumir. E, por alguma razão, eu o fiz. Me esqueci daquilo e não pensei mais na marca depois disso. E aqui seria um quarto de crianças se eu tivesse uma. É isso mesmo, foi isso. Com a família toda. É, todo mundo. Os gêmeos nunca pensaram muito sobre a própria infância. Quando se confrontavam com um estranho ser que aparecia ocasionalmente, suas mentes de criança criavam uma explicação inocente. Era um fantasma que batizaram de Harry. O Ray nos perguntou se lembrávamos de algo estranho de nossa infância e nós pensamos, o que poderia haver de estranho na nossa infância? E então eu senti uma coisa sentada na beira da minha cama. Eu achei que fosse minha mãe, mas não havia ninguém lá. Não havia absolutamente ninguém. Então pensei, bem, e me escondi embaixo das cobertas. E quando me enfiei embaixo delas, alguma coisa começou a puxá-las para baixo. E quando me dei conta, era como se alguém tivesse agarrado meus dois pés e tivesse começado a me puxar para a beira da cama. Àquela altura, eu estava apavorado. Coisas como aquela não podiam acontecer. Nunca tínhamos parado para pensar naquilo. Era o Harry. Foi a única explicação que pudemos encontrar. Um fantasma. Nenhuma abdução alienígena deixa rastros concretos para trás. Provas que possam confirmar que tenham ocorrido. Existem apenas relatos sobre lapsos de tempo, lembranças estranhas, registros onde pouca coisa é mantida na mente consciente. Mas os registros têm uma lacuna. Há descrições do antes e do depois, mas não há lembranças do lapso de tempo em si. A hipnose é um recurso usado pelo FBI, usado por médicos, criminologistas, etc., para ajudar as pessoas a entrarem em um estado de relaxamento total. Para que elas possam resgatar lembranças sem dor alguma. Quando se trata de alguém que passou por uma experiência dramática, alguma coisa tão terrível que ficou enterrado em algum lugar da mente, a hipnose é muito útil, pois ela abre uma passagem para que essas lembranças venham à tona. Ray decidiu que a hipnose era o recurso perfeito para penetrar na experiência de lapso de tempo dos irmãos Wiener. Ele contratou um hipnotizador para ajudá-lo. O Ray sugeriu que parte de nossa investigação incluísse uma sessão de regressão por hipnose. Minha reação foi o quê? Hipnose? Isso não é muito confiável. Fiquei um pouco apreensivo porque eu não acreditava em hipnose. Sempre fui cético. Me lembro até de ter dito uma vez que ninguém ia me hipnotizar. Eu realmente não sei sequer me submeter ou acreditar nessas coisas, mas eu realmente fui colocado em um estado de hipnose, como um transe. Foi incrível. Fui levado direto para aquela noite. Sentia o cheiro da água, dos pinheiros, das árvores perto de nós naquela noite e chegamos ao momento onde aquele ser desceu até nós. De repente, surgiu uma pressão gigantesca sobre nós. E num momento a coisa estava lá e no outro tinha sumido. Comecei a pensar que estava perdendo o sentido. Parecia que o meu corpo ia explodir. Muitas pessoas que passam por sessões de hipnose se perguntam de onde estas lembranças vieram. De onde surgem as lembranças de pessoas abduzidas. Ray descobriu pela primeira vez o que o subconsciente poderia revelar no caso de Betty Barney Hill. No início, o colega de Ray, Dr. Heineck, se mostrou cético quanto à história dos Hill. Mas quando assistiu à sessão de hipnose do casal, a angústia emocional de Betty Barney era muito chocante para ignorar. O Dr. Heineck acompanhou o caso do casal Hill. Eram muito convincentes. Eles não só tinham uma história consistente, mas viviam em um estado de medo e trauma emocional. O Dr. Simon hipnotizou o casal e Betty chorava tão aterrorizada e tão angustiada que era impossível pensar que estivesse inventando aquilo. Ray permaneceu cético quanto à história dos Hill, até conhecer outras pessoas com histórias parecidas. e a cada caso que chegava, todos continham as mesmas semelhanças do caso Hill. Então, percebi que o caso era legítimo, que havia alguma coisa errada acontecendo ali. Betty e Barney sabiam o que as pessoas pensariam deles se as revelações sobre a hipnose fossem divulgadas. Muitos adivenciaram o que o casal Hill tanto temia. A coisa mais difícil do mundo foi a primeira vez em que dissemos alto e claro a alguém que não sabia o que estávamos passando. É o que está acontecendo. Eu ouvi todo tipo de coisa das pessoas que eu era um lunático que estava imaginando aquilo, todo tipo de crítica negativa e essas coisas magoam a gente. Eles não entenderiam, mesmo se pudéssemos provar. Se fôssemos loucas poderiam nos tratar. Mas não há tratamento. A gente só sobrevive. Quando pessoas como o Fred procuram Ray Fowler à procura de orientação para desvendar o segredo de seus lapsos de tempo, ele os previne dos perigos que podem surgir. Meu conselho para essas pessoas é que se elas puderem viver com o que vão lembrar, devem considerar que é uma dessas coisas para a qual não há grandes explicações. é um dos mistérios da vida e eles devem tentar levar uma vida normal e deixar isso para trás. Fred chegou à conclusão de que sua mente foi afetada causando muitos problemas. Ele queria mesmo descobrir o que tinha acontecido durante o lapso de tempo. Fred sabia que poderia abrir a caixa de Pandora e descobrir que havia sido mesmo abduzido ou então nada disso. isso poderia me ajudar ou me destruir. Para o melhor ou o pior, eu acho. Embora não estivesse investigando o caso de Fred, Ray concordou em acompanhá-lo em sua sessão de hipnose. O hipnotizador era Tony Constantino, o mesmo que havia hipnotizado os irmãos Weiner. Dessa vez, Fred sentaria na cadeira. Você vai sentar com o Tony, ele vai colocá-lo no que chamamos de um estado leve de relaxamento e vamos perguntar o que aconteceu. E vão me fazer cacarejar. Estamos apresentando Infinito OVNI. Voltamos a apresentar Infinito OVNI. Há um risco na hipnose, porque as lembranças, uma vez resgatadas, não serão esquecidas. Fred terá que conviver com elas para sempre. Esta experiência vai ficar na sua mente consciente para sempre. vão surgir mais perguntas sem resposta e você poderá ficar mais angustiado do que está com relação ao lapso de tempo. Eu sei disso. Bom, chegamos. Estou nervoso. Só tente relaxar. Pode acreditar, você vai estar relaxado daqui a uns minutos. Toma. A experiência da abdução é como um pesadelo particular. As únicas testemunhas são aquelas que afirmam terem sido levadas. Os únicos relatos são lembranças aterrorizantes, lembranças que permaneceram escondidas no inconsciente mais profundo até serem resgatadas e trazidas à tona pela hipnose. Seguindo em frente, se afastando daqui, se afastando dos sons, caminhem para a tranquilidade, a imensidão do céu azul e para onde essas lembranças estão guardadas, na imensidão onde estão guardadas. E reconheça o fato de que nós nunca, em hipótese alguma, nos esquecemos de coisa alguma. e da luz alaranjada, você vai penetrar na luz cor amarela. O que Fred está prestes a lembrar pode colocá-lo como membro de uma sociedade com Jim, Jack, Claire e Diana, sócios em um dos clubes mais estranhos e fechados do mundo, onde acreditam terem sido abduzidos por alienígenas. As lembranças são resgatadas contra a vontade do hipnotizado. Mas não lute contra elas. Uma noite, a Claire ligou. Ela queria trazer o cachorro. Eu estava lá em cima no quarto, me preparando para dormir e ela ligou dizendo que havia um ovni gigantesco no cão. O ser que desceu até nós era um ser oco e era muito vívido. Não sei como explicar. Ele começou a fazer algo. Me lembro de sentir uma pressão fortíssima. A luz me afetava de algum jeito, mas eu não entendia como. E comecei a perder o equilíbrio. Fora de controle, sem saber o que estava acontecendo. Senti como se meu corpo fosse explodir, como se eu fosse me despedaçar em mil pedaços. Tudo acontecia ao mesmo tempo. Eles se viram transportados para um local que jamais haviam visto antes. Onde você está? Eu não sei. Eu estava em uma caverna gigantesca. Nunca tinha estado em uma caverna tão imensa antes. Maior do que quatro, cinco hangares de avião cheia de gente. Fomos separados em grupos menores e Diana estava num grupo diferente do meu. A primeira coisa que me lembro é que eu estava numa sala em algum lugar, num lugar tão iluminado que ofuscava. sentado em um banco que saía da parede, completamente nus, sem roupa nenhuma. Fiquei sentado ali olhando o imóvel como um robô. Então, outros seres estranhos surgiram. São horríveis. eles não são humanos. Enquanto eu estava deitado naquela prancha, uma figura fantasmagórica começou a surgir, vinda daquela luz intensa na minha direção. Pareciam insetos. não eram pessoas, não eram humanos. Eles eram esqueléticos e a cor era quase cinza. Eles tinham somente quatro dedos. Tinham cerca de um metro, um metro e vinte, uma cor verde bem pálida e com cabeças enormes. E pescoços muito, muito finos, da grossura de um lápis. Com olhos imensos no formato de olhos de insetos. me apavorava os olhos imensos. Profundamente negros. Profundidade sem fim. Eles me olhavam, era como se eles me sugassem com os olhos, como se estivessem sugando o meu cérebro. Eles não emitiam palavras, mas pareciam se comunicar telepaticamente. Não há palavras, mas eles se comunicam entre si. Me lembro de ter pensado por Deus, como eles estão fazendo isso. Não os ouvia com os ouvidos, ouvia com a minha mente. Às vezes, me mostravam fotos e eu traduzia para eles o que significavam para mim. Nos mostravam cenas horríveis, pavorosas de destruição. Era como uma mensagem em código que dizia você tem que cooperar, você vai cooperar. Eles se viram paralisados por uma força alienígena. Eles me dizem venha conosco, mas eu não quero ir com eles. E para onde está indo com eles? Eu tentei resistir. Me senti totalmente indefeso, não sabia o que eles queriam. Eu só conseguia pensar por que estes seres estão fazendo isso. Sabia que eles estavam fazendo alguma coisa. Não conseguia mexer as pernas, seja o que fosse, paralisou meus músculos. Em seguida, um exame bizarro em seus corpos teve início. O momento mais terrível foi quando eles me tocaram. Fiquei muito preocupado com o Jack. Eles tinham instrumentos e começaram a me cutucar com eles. Enfiaram coisas no meu ouvido, no meu nariz, arreganhavam meus olhos. O ponto de maior interesse eram os órgãos reprodutores. Colocaram uma suanda e tiraram o meu esperma. Senti que retiravam amostras de esperma de algum jeito. De repente, minha mente ficou repleta de... Não sei como, mas só pensava em relações sexuais. Era invasivo. Me violentaram. Fiquei excitado e eles trouxeram um aparato e... colheram amostras de esperma. Eles estão prendendo minhas pernas e eu... não, não. O pesadelo piorou quando procedimentos inexplicáveis foram executados. Fiquei deitado nessa mesa e eles começaram a baixar alguma coisa. Alguma coisa começou a sair de dentro daquela luz ofuscante em cima de mim e ficou em cima do meu peito. Começaram a acender luzes vermelhas, claras e marrons. Eu só queria sobreviver. Eu só pensava que a próxima coisa era que iam me rasgar de uma ponta a outra. Para mim, eles pareciam maléficos. Enfiaram uma agulha no meu olho e arrancaram do meu rosto. Eles também enfiavam objetos e objetos bem finos começaram a descer sobre mim direto no meu globo ocular e arrancaram meu olho. Doía muito? Dói demais. Eles diziam que estava tudo bem, mas eles arrancaram meu olho. Não acredito que fizeram isso. Vou contar de um a dez. Por favor, fique com os olhos fechados até eu acabar de contar. Quando eu acabar de contar, por favor, abra os olhos. Você vai estar bem, vai estar alerta, vai estar totalmente no controle. Vai lembrar de tudo o que aconteceu, de cada detalhe. Vai se lembrar de tudo, pois foi sua escolha lembrar-se de tudo. A sessão terminara. A hipnose de Fred trouxera à tona lembranças mais terríveis do que seus piores pesadelos. Agora Fred acredita que foi abduzido. Abra os olhos em dez. Agora Fred se lembra de que o OVNI que viu não havia colidido, mas que o havia abduzido. ele se lembrou de que os alienígenas o tiraram do carro, fizeram exames em seu corpo, colheram seu esperma e arrancaram seu couro ocular. E o pior, ele agora se lembrava de outras abduções que haviam ocorrido muito antes durante sua infância. Se lembra de tudo? E como? E Fred não foi o único que conseguiu resgatar tais lembranças e penetrar nos recantos mais ocultos de sua própria mente. Nós abrimos um verdadeiro poço de vermes. Só queria saber. E passamos por todo tipo de experiências. Por que fizeram isso? Angústia, lembranças. Não precisavam saber. Não sei se quero saber mais. Alguém tem que ter a resposta. Se vai acontecer de novo, vão fazer isso comigo de novo? Eu não sei. Não posso impedir. O que vai acontecer? A introdução vai ser a de um cara que não tem sobrenome. Simplesmente Fred. Oi, tudo bem? Meu nome é Fred. Vamos, podem rir se quiserem. Mas não é nada fácil não ter sobrenome. É difícil. As pessoas me perguntam e o seu sobrenome? E eu ouço as piadinhas. Quando alguém quer me telefonar, é meio esquisito porque... Pela primeira vez em mais de um ano, Fred prepara sua volta aos palcos. Ele espera que a hipnose o ajude a seguir com a vida. E eu disse, é um sonho. Mas e quantas lembranças trazidas à luz sobre a abdução alienígena? Mas não sabia que ia acordar assim. Isso ajudaria a recuperar sua carreira? Mesmo agora, ele ainda não sabia por que havia sido abduzido. eu fiquei com a impressão de que eles me investigaram. Descobriram que eu era comediante e por eu contar piadas, eles pensaram, vamos levá-lo. Ele é comediante. Ninguém vai acreditar nele. E eu estava tão... Passei todo o meu tempo. As pessoas dificultaram as coisas para mim. Tentei comprar gasolina. Eu sabia que a minha vida na placa do seu carro, como se eu ligasse para detalhes. Voltei para o carro, limpei a placa do carro, dava para ler os números e fiquei repetindo e repetindo sem parar na minha cabeça. F, R, E, D. não sei quantas vezes fiz isso. Não cheguei a nenhuma conclusão sobre o que estão fazendo. Mas se estão mesmo aqui, algo me diz que estão há muito, muito tempo. Talvez tanto quanto nós. aqueles que acreditam ter sido abduzidos especulam. Por quê? Por que me escolheram? O que eles pretendem? As perguntas são intermináveis e as respostas inconclusivas. Quanto mais perguntas fazemos, mais perguntas surgem para as quais não temos respostas. Eu queria respostas. Quem são eles? De onde vieram? Por que estão aqui? O que estão fazendo? E tudo o que consegui foi só o que as pessoas pensam a respeito, mas nunca uma resposta definitiva. Parece que eu e Jack temos sido abduzidos desde a infância e eles têm nos seguido durante toda a nossa vida. Faz você se sentir como se fizesse parte de alguma coisa maior, algum tipo de plano. Acho que com certeza estão envolvidos em algum tipo de experiência genética com humanos e acho que gêmeos são muito interessantes neste caso porque ver duas pessoas que são exatamente iguais, eles devem pensar que há algum jeito de clonar humanos. Agora, para cima. Estamos apresentando Infinito OVNI Voltamos a apresentar Infinito OVNI Uma parte difícil do trabalho de Diana e Clare é o cruzamento. A seleção natural nada tem a ver com isso. Se existe alguém que saiba como reproduzir espécies perfeitas através de manipulação genética, são estas duas mulheres. Acho que isso faz parte de um grande e complexo projeto de pesquisa e nós somos eu sou a Diana e outras pessoas são ratos cobaias. Vamos ver o que temos aqui. Parece que temos quase 10 centímetros cúbicos. Vamos retirar uma amostra deste e vamos checar a longevidade, a mobilidade. Vamos ver o quanto conseguimos prolongar. seja lá quais forem os planos deles e seus objetivos principais como esses exames físicos e genéticos, todos os abusos, o comportamento invasivo, tudo isso com certeza está ligado ao objetivo deles, seja lá qual for. O que conseguiu aí? Dados de longevidade e mortalidade? Não é muito bom. Claire e Diana nunca pensaram no cruzamento que faziam com os cavalos, até considerarem que seus próprios corpos estavam sendo usados como uma ferramenta para reprodução alienígena. Quando eu tinha 25 anos, tive que extrair meus ovários e útero. E isso teve que ser feito porque eu havia sofrido danos terríveis em meus órgãos reprodutores. E segundo todos os médicos presentes na cirurgia, os danos foram causados por inúmeras, incontáveis gravidezes que nunca tinham continuidade. Eu engravidava e os médicos não souberam precisar quantos abortos espontâneos eu tive. E eu nunca fiz abortos, nem mesmo tive abortos espontâneos. Só soube porque os médicos disseram que tinha acontecido, mas não acharam nenhum feto. E me lembro de uma vez que engravidei, me lembro que os seres me disseram que eu poderia ver o bebê algum dia, que eles iam levá-lo, mas eu o veria um dia. Eu cheguei a ser apresentada a crianças que eles disseram serem minhas. Eles as tiraram do meu corpo. Tenho várias lembranças dos seres tirando fetos minúsculos de dentro de mim. E mais tarde, fui apresentada a essas crianças que eles disseram serem minhas. eu sei que há alguma razão para que eles reproduzam essas crianças, mas não sei o que pode ser. Se isso está realmente acontecendo, trata-se de brincadeiras alienígenas ou estratégias. Especular sobre os prováveis interesses de alienígenas na Terra nos leva a perguntar a nós mesmos o que faríamos no planeta deles. A possibilidade de um dia podermos investigar civilizações de outros sistemas ou planetas, tal civilização teria que estar alguns passos atrás da nossa condição naquele momento. Os psicólogos e sociólogos acreditam que a pior coisa que poderíamos fazer é invadir, forçar nossa entrada. Isso poderia causar pânico ou veneração. e uma solução inteligente seria se infiltrar lentamente, começar a fazê-lo de forma que o efeito fosse o que se acostumassem com a ideia de que seriam visitados um dia. Se infiltrar lentamente e fazê-los acreditar que não seria tão estranho assim. Com a ciência as coisas funcionam assim com frequência. O primeiro passo é o septismo total. O segundo estágio é o de que acho que é bem possível acontecer. E o estágio final é o de que vou fazer isso o tempo todo. Bernard Shaw já dizia que as melhores ideias nasceram como heresias. Começamos a pensar que talvez estejamos lidando com alguma coisa que é capaz de penetrar na nossa dimensão vindo de uma dimensão diferente. Dr. Heineck até o fim da sua vida procurou provas que fossem consideradas abrangentes e ele mesmo parecia estar chegando a esta conclusão. mas enquanto a ciência debate questões controversas estas pessoas querem apenas descobrir maneiras de lidar com tais incertezas. Não sabemos por que acontece não sabemos por que nos colocaram juntas. mas é um mistério absoluto. Já faz três anos que descobrimos tudo isso. Não temos respostas. Tentamos manter o senso de humor e também o senso de realidade sobre isso porque sabemos que eles estão lá fora. É a única coisa que sabemos. os irmãos Wiener também sabem que muitas pessoas consideram essa realidade difícil de aceitar inclusive sua própria mãe. Quando até a mãe não acredita em você o senso de humor se torna indispensável. E depois que ela viu o filho de John Rivers de repente começou a acreditar na gente. É, agora ela acredita na gente. É, só porque viu na televisão. Apareceu na TV, tudo bem, agora eu acredito. Só pode ser verdade. eu vi na TV e isso é incrível depois de todos esses anos. Cinco dias depois da sessão de hipnose, cinco dias depois de seu subconsciente ter revelado cenas de alienígenas removendo seu globo ocular e sem a comédia invadindo seus pensamentos, Fred torce para que ainda tenha senso de humor. Dentro de poucas horas, Fred subirá ao palco na frente de 500 pessoas e vai tentar fazê-las rir. Eu estou longe dos palcos há mais de um ano e não sei como vai ser, sabe? Espero que... espero que tudo corra solta, espero que eu consiga lidar com isso. Teste, olá, tudo bem? Lindo. É isso. eu vou conseguir. Como vai? Bom, vamos sentar aí? Beleza. Vou mexer com as pessoas da frente. É como na igreja, sabe? Como está se sentindo por ter feito a hipnose há poucos dias? o que você acha do resultado da sessão? Tem sido bom e ruim. Me ajudou muito. Perdi... perdi o medo de dirigir à noite. Pois sei que eles podem me pegar onde quer que esteja. eu contei a minha namorada sobre a sessão e ela não sabe se acredita ou não. Ela... é quase impossível para ela, até para mim, acreditar no que contei e ela não quer filhos de jeito nenhum. vou me concentrar nessa apresentação. Não tenho conseguido me... me concentrar totalmente. Não sei se quero continuar investigando isso. Talvez amanhã eu diga... melhor eu esquecer. como está se sentindo com a sua reestreia? Nervoso. Não vou me preocupar tenho senso de humor. Não sei o que vem depois. Certo, obrigado. Tenho que chamar este cara ao palco porque é um sujeito fantástico e um grande amigo meu. Estamos felizes por tê-lo de volta. Vamos receber com muitos aplausos simplesmente Fred. 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 Oi, como vão? Que bom. Meu nome é Fred. Oi. Sabe, eu não tinha muitos amigos quando era criança. Tinham medo de mim. Eu tinha um amigo imaginário e... ele me abandonou. Ah, não tive amigo imaginário nenhum. Ah, meu Deus, se veem sim. A apresentação de Fred foi excelente, mas isso não mudaria o fato de que sua vida jamais seria a mesma, assim como as vidas de Claire, Diana, Jim e Jack. Ninguém sabe, com certeza, o que tem acontecido a essas pessoas. Nem mesmo elas sabem, mas o que quer que seja, a cruzada dessas pessoas não tem sido fácil. E como cada uma delas, existem centenas, talvez milhares, que se questionam. O que esses seres querem? E por que me abduzir? Sei lá, espero que tenha sido por alguma disfunção cerebral, orgânica. Aí muitos outros estariam a salvo. Mas acho que não. Se o motivo não foi uma disfunção cerebral, então por quê? Ninguém sabe qual será o fim dessa história, mas tomar conhecimento dela é fundamental, pois um dia, talvez você possa ser o próximo a afirmar, eu também sofri um lapso de tempo. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL